Olá, hoje aqui no canal da nacionalidade portuguesa nós vamos trazer a experiência, o relato de mais um empreendedor brasileiro que decidiu investir em Portugal como uma porta de entrada para o mercado europeu. O Marcelo Bastos é catarinense e um dos fundadores da empresa Saiz e Bem. Bom, Marcelo, primeiramente eu quero agradecer a tua disponibilidade para participar aqui dessa entrevista e contar um pouco da tua história e da tua empresa para quem nos acompanha aqui no canal da nacionalidade portuguesa. E para a gente poder começar, eu gostaria que tu nos explicasse qual é o trabalho da Saiz e Bem para quem ainda não ouviu falar ou para quem já conhece e deseja, enfim, ficar mais informado a respeito da atividade da empresa. Legal, Carolina. Obrigado pela oportunidade também de conversar com vocês, de expor e assim contribuir com a comunidade para conhecer um pouco mais Portugal e de que forma que as empresas brasileiras podem aproveitar aqui o ambiente econômico. A Saiz e Bem, basicamente, é uma empresa que desenvolve software para e-commerce, notadamente na questão de aumento na experiência, na personalização de compra do cliente no e-commerce. Desenvolvemos um produto que se chama-se um provador virtual, que ele facilita o consumidor identificar o tamanho adequado de cada roupa ou de cada calçado que ele deseja comprar no e-commerce, né? Reduzindo a dúvida na escolha do tamanho, aumentando as vendas exatamente por reduzir essa grande dúvida. Hoje no e-commerce, 70%, 80% das devoluções, o problema é tamanho, escolha de tamanho errado, e nós atuamos exatamente em mitigar essa dificuldade do e-commerce. Agora, Marcelo, por que expandir o negócio em Portugal? Imagino que talvez vocês tivessem esse interesse relacionado à Europa, ou daqui a pouco até um mercado da América do Norte, mas por que esse start logo aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, a SaizBem sempre nasceu com o objetivo de internacionalizar. Eu acho isso muito importante, e por que eu comento isso, né? Quando você já começa a empresa já com o objetivo de internacionalizar, você já começa a desenvolver o seu produto, você já começa a ver a sua oferta, não só no mercado brasileiro, mas olhando também outros mercados. Isso é muito importante, ter o DNA desde o começo de querer sair do Brasil. E por que eu falo querer sair do Brasil? O Brasil é um país continental, então, quando você fala de PIB, quando você fala de economia brasileira, por mais questões ruins que o Brasil esteja passando, mas é uma economia muito significativa. Então, querer sair do Brasil pode parecer assim, poxa, mas eu nem atendi o mercado brasileiro, por que eu quero atender outros mercados? Mas é exatamente você querer atender outros mercados, é que vai te trazer maturidade empresarial, maturidade do seu produto, para que você continue atendendo no Brasil e ser competitivo, caso algum concorrente seu entre no Brasil, ou caso um concorrente se desenvolva melhor no Brasil. Então, não adianta apenas você ficar no Brasil, você tem que vivenciar a experiência internacional para que realmente você se torne competitivo. Dando essa introdução, como é que nós pensamos, e por que nós pensamos primeiro em Portugal? Como eu já te comentei, a cultura do brasileiro é ter aquela questão de, olha, estou no Brasil, tudo no Brasil se resolve. Nós somos, por característica, um povo que se relaciona pouco com outros povos. Aqui em Portugal, pelo fato do tamanho do país estar inserido na comunidade europeia, no prédio aqui que estou morando, sei que tem o pessoal da Itália, tem aqui uns espanhóis, tem o francês que é no último andar, ou seja, o multiculturalismo aqui é muito grande. Você viver outras culturas e você aprender com outras culturas é diário. A língua inglesa aqui em Portugal, no mundo dos negócios, é 100%. Não se fala português aqui no dia a dia dos negócios. Se fala português na rua, se fala português com os amigos. Mas no dia a dia dos negócios é inglês. Então, isso prepara você melhor para você se internacionalizar, mas tendo ainda, o que é muito importante, a cultura brasileira. Apesar de estar aqui em Portugal, 50% aqui, gente, é brasileiro. Então, você se relaciona muito ainda com o Brasil. Por que nós escolhemos estar aqui primeiro em Portugal e não, por exemplo, nos Estados Unidos? Nós somos uma empresa de Haiti, seria natural primeiro internacionalizarmos nos Estados Unidos. Mas a gente percebeu o seguinte, se a gente fosse para os Estados Unidos, o nosso degrau de aprendizado ia ser muito grande. Nós devíamos ter uma necessidade de treinar o nosso pessoal do Brasil e ainda empreender nos Estados Unidos. O degrau é muito alto. Preferimos fazer o seguinte, vamos para Portugal. Portugal não é o fim, Portugal é o meio da Europa. Ou seja, estando aqui em Portugal, você não olha só Portugal, você olha os outros países e você começa a aprender que as culturas são diferentes. Você fazer negócio na Itália, fazer negócio na França, fazer negócio na Alemanha, no Reino Unido, é completamente diferente. Então, é uma academia, vamos chamar assim. Estar em Portugal é você aprender a se internacionalizar. A Saiz e Beio, ano que vem, vai abrir escritório nos Estados Unidos, mas vai abrir com uma maturidade de internacionalização muito maior do que há dois anos e meio atrás, quando abrimos aqui em Portugal. Então, a gente vai muito mais tranquilo abrir os Estados Unidos, uma vez que a gente já aprendeu aqui muitas das coisas necessárias para ser uma empresa efetivamente internacional. Marcelo, e acredito que também, me corrija por favor se eu estiver errada, mas porque conseguiram crescer, aprender em um momento de crise para o mundo inteiro, em que vocês estavam, com o perdão da expressão, recém engatinhando em solo europeu. Abriram aqui em novembro de 2019, logo veio a pandemia. Como foi para vocês lidar com tudo isso? E, ao mesmo tempo, o que é que você considera que isso amadureceu o seu negócio? Bom, até para contextualizar, abrimos em novembro de 2019, eu estava aqui em Portugal, fiquei em novembro, eu saí aqui, eu voltei para o Brasil no final do mês de novembro, voltei aqui para Portugal em janeiro, e aí veio a pandemia no começo do mês de março aqui em Portugal. Eu lembro que eu saí aqui de Portugal no dia 9 de março, e dois dias depois, se não me engano, foi decretado aqui o confinamento. Então, foi uma coisa, evidentemente, que surpreendeu, foi uma coisa que, num primeiro momento, foi bastante negativa, porque é o ponto de ruptura, é o desconforto, foi o desconforto para todos nós. Mas eu acho assim, Caroline, a gente tem que aprender com os problemas. E a pandemia, para nós, foi um momento aqui de a gente revisar os nossos processos de abertura de mercado aqui. Por quê? Porque nós tínhamos uma estratégia de visitar feiras aqui, na Espanha, França, na Alemanha, e tudo isso acabou. Então, a gente falou, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que apresentar uma empresa brasileira, recém-fundada em Portugal, para uns alemães que nem sabem quem nós somos. A gente vai ter que rever tudo. Então, mudamos toda a nossa estratégia. A gente deu dois passos para trás, francamente falando, em estratégia, e fizemos o seguinte, olha, nós vamos ter que identificar, apresentar a empresa, não presencialmente. E isso aqui na Europa faz muita diferença, faz muita. Você ir para a Espanha, conversar com os espanhóis, apresentar a sua empresa, ter uma rede de contato, dá muito mais resultado que uma chamada, um Google Meet. E isso nos prejudicou bastante no começo. Mas aí, como eu comentei contigo, nós mudamos a nossa estratégia comercial, mudamos o nosso posicionamento, para quê? Para que a gente pudesse apresentar a nossa solução no tempo de pandemia. É claro, poderíamos ter crescido mais, se tivesse um mercado aberto, teríamos crescido mais. Sim, é verdade. Mas, apenas para ter uma ideia, no meio da pandemia, nós alcançamos o break-even. Então, continuamos a crescer, apesar de não ter os números que nós gostaríamos, mas a gente não desistiu. E crescemos. Agora, eu gostaria de fazer esse comparativo, eu não sei se é possível, mas, é óbvio, o mercado português, especialmente pela similaridade, não apenas da língua, mas cultural, pelos motivos óbvios entre o Brasil e Portugal, ela é bastante grande. Isso atrai os empreendedores brasileiros que desejam internacionalizar, e não apenas os empreendedores, mas de um modo geral, como os próprios números mostram, mais de 180 mil brasileiros aqui. Agora, o que é que tu consideras mais diferente em termos de internacionalizar para cá e essa experiência que tu estás tendo agora nos Estados Unidos? É muito, é gritante, assim, a diferença? Aqui é mais fácil? É mais difícil? Existe uma maneira de comparar ou não? É incomparável? É melhor deixar para lá? Não, existe, existe. Não tem questão de ser mais fácil ou mais difícil, tem questão de ser diferente. O que eu digo, assim, principalmente com relação a... Primeiro, com relação a Brasil, no caso até, inclusive, do meu segmento, mas eu vejo, eu percebo que é geral isso que eu vou comentar agora, é o tempo de fechamento de negócios. Aqui o tempo é maior. Então, eu brinco muito com algumas pessoas da Size B, até do mercado, e falo o seguinte, eu vou para Portugal e tenho que tomar um pouco o meu frontal, o meu ansiolítico, por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa por natureza e aqui na Europa a gente percebeu, aprendeu o seguinte, o tempo de maturidade, maturação do negócio é maior, mas as relações são mais duradouras, comparando com o Brasil. No Brasil você faz negócio mais rápido, mas nem sempre são negócios duradouros. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa aqui é o formalismo, que é muito maior do que no Brasil. E quando eu falo aqui o formalismo, é o formalismo em tudo. É formalismo de como você se comunica, de como você apresenta a sua proposta, de como você apresenta a sua proposta de valor com relação ao mercado. Tudo aqui é diferente com relação ao Brasil na questão do formalismo. E isso é positivo, porque se você juntar a criatividade do brasileiro com a sua experiência em você ser mais formal, e aqui eu não quero ser pejorativo em formal, não é isso, te dá uma diferença. E falando com relação aos Estados Unidos, o que nós percebemos, porque nós não temos ainda o escritório dos Estados Unidos, mas a gente vende o nosso serviço nos Estados Unidos através de representantes, e através de uma força inside sales na própria Size eBay também. Mas o que nós percebemos nos Estados Unidos é o seguinte, o que você faz, o que você oferece, quero sim ou não e vai embora. Se eu quero bons negócios, ou se eu não quero, é a primeira coisa que o americano fala, é não me interessa, bate o telefone na cara, ou não responde o e-mail e acabou. Não interessa. Mas isso não está sendo mal educado, isso não está sendo errado, isso só está sendo só prático. Já na cultura aqui europeia, essa questão é mais suave. Ou seja, ele tenta obter mais informações, conversa com você, demora para poder dar uma resposta sim ou não, mas ele não é tão seco nessa relação como o americano é. Seco aqui, não estou aqui depreciando, por favor, estou criando um comparativo, certo? Mas essa é a principal, ou seja, qual é o desafio do brasileiro nesses dois mercados? Sermos mais diretos na oferta. Essa questão, o brasileiro gosta de conversar, o brasileiro gosta de apresentar o seu produto com uma série de coisas, de histórias e de contextualizações. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, essas contextualizações, elas são encaradas como perda de tempo. mais ainda nos Estados Unidos que na Europa. Eu já percebi isso em situações profissionais aqui também e compreendo, vai falando, vai passando um filme na cabeça, é impressionante. Agora, em termos burocráticos, como é que você definiria essa experiência de internacionalizar em Portugal? muito complicado? Mais simples do que imaginava? Conta um pouco para a gente. Olha, nós abrimos a empresa, nós começamos a operar em novembro de 2019, mas nós abrimos a empresa em março de 2019. Eu lembro bem que eu estava em São Paulo, eu organizei a documentação, muito simples, eram cinco documentos, e mandei para o contador aqui em Portugal, que foi responsável pela abertura de empresa. Por que eu lembro tão fácil? Porque eu mandei numa sexta-feira, antes do carnaval, de 2018, perdão, e passou o carnaval, evidentemente que não é carnaval em Portugal, e na sexta-feira pós-carnaval, o meu contador, que chamo aqui em Portugal de contabilista, mandou um e-mail para mim, olha, Marcelo, a empresa é criada, já está tudo certo, aqui é a NIF, está aqui as instruções, já aqui a autorização de faturamento, está tudo resolvido. Então, Caroline, foi uma semana. E foi uma semana por quê? Porque a DHL demorou dois dias para entregar a documentação, porque se entregasse imediato, evidentemente ia ser um prazo menor ainda. Ou seja, a abertura da empresa foi muito fácil, muito rápido, e você fazer a gestão da empresa aqui em Portugal também é muito mais fácil, nomeadamente, como se fala em Portugal, na questão tributária. Então, dia 25 é o dia de pagar os impostos, eu tenho três tipos de impostos, recolho os impostos e acabou. Eu dedico o resto da minha vida aqui em Portugal para fazer negócios, e não para ficar preocupado com questões tributárias, com questões burocráticas, no sentido de como é que eu posso reduzir essa carga de imposto, como é que eu posso fazer isso, características do Brasil. Então, o tempo que eu dedico para negócio aqui, comparado ao Brasil, é muito maior por essa simplicidade legal, vamos chamar assim, legal e tributária. E seguindo nessa linha, e para a gente poder encerrar, eu sei que a nossa conversa poderia ser, se estender, ser muito mais longa, com certeza tem muita informação para compartilhar e colaborar, mas qual é a dica que tu podes dar para o empreendedor brasileiro que deseja expandir, especificamente aqui para Portugal e para esse mercado europeu? O que é que ele deve levar em consideração em termos de modelo de negócio, pesquisa de mercado e execução? Bom, primeira coisa, venha para Portugal para conhecer o mercado. Não é ficando no Brasil que você vai ter a exata dimensão ou a exata experiência de estando aqui. Então, aproveite, tem o Web Summit, o Web Summit é bom, venha para o Web Summit, mas se já passou o Web Summit, venha de qualquer forma conhecer aqui o ambiente de negócios porque você vai ter toda a experiência necessária. Não é ficando no Brasil que você vai conhecer tudo. Segunda coisa, se associe ou escolha bons parceiros. Eu acho que isso é fundamental, por quê? Porque eu já comentei que é muito fácil, mas é muito fácil desde que você conheça como funcionam as coisas aqui. Então, é bom você ter bons parceiros aqui. É importante lembrar o contador aqui que chamam de contabilista, ele faz atividade específica de contabilidade. Ele não é o consultor de empresa. No Brasil, o nosso contador, ele participa bastante da gestão da empresa pela questão da complexidade tributária brasileira. Mas aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, o contabilista, ele é responsável pela contabilização e ponto final. Então, para você ter uma assessoria jurídica com relação a trabalhista, com relação a comercial, a contratos, não vai ser o contador que vai resolver isso, vão ser bons parceiros. E é por isso que é bom estar aqui, porque você vai conhecer bons parceiros estando aqui e não mandando e-mail ou conversando remotamente. A terceira e última dica que eu digo é o seguinte, Portugal é muito bom, mas é como eu falei, é o meio, não é o fim. venha para cá para fazer negócios em Portugal e aprender a fazer negócios em outros países tendo uma simplicidade de faturamento, de controle muito grande por causa da comunidade europeia. Então, isso você também vai aprender a fazer aqui. Perfeito? Eu acho que essa lição é fundamental para você falar. Estou pronto para internacionalizar para outros países, como eu falei, de abrir para os Estados Unidos. A última dica, se eu já estiver aqui no tempo, não deixe esse conhecimento apenas para os fundadores ou para o diretor da empresa. No caso, eu aqui, o Janosson, nós somos os fundadores. Nós ampliamos esse conhecimento e essa troca de informações com a equipe aqui de Portugal, com a equipe da SizeB no Brasil em todos os níveis. Então, hoje, na SizeB, o profissional de suporte, por exemplo, conversa com o profissional de suporte aqui de Portugal. Eles trocam informações. Isso é muito importante para quê? Para que não seja uma cultura lá de cima apenas da integração. A cultura tem que estar na empresa inteira. Mais um motivo para você internacionalizar em Portugal, porque a facilidade de você integrar as equipes aqui, não com a barreira da língua, vamos chamar assim, é muito maior. Ou seja, você prepara a sua empresa para internacionalizar efetivamente. Um último questionamento, rapidinho, só para aproveitar essa. Eu sei que você tem nacionalidade portuguesa que fizesse o processo com nossos parceiros aqui do canal e também, além disso, tem um outro vídeo falando sobre essa situação que as pessoas podem conferir aqui no nosso canal no YouTube. Isso fez alguma diferença o fato de ter a nacionalidade ou não? Foram questões distintas, momentos distintos? Se não tivesse, não teria feito diferença? Eu retirei o meu cartão, eu retirei a nacionalidade em janeiro deste ano, janeiro de 2021, retirei o meu cartão cidadão, que é o RG, vamos chamar assim, para o Brasil. Ontem, retirei ontem, e eu posso dizer, Carolina, que isso não me impediu em nada de abrir empresa aqui, de operar aqui, de trabalhar aqui, nunca foi fator impeditivo. Então, é para uma opção minha ser cidadão, porque eu tenho os planos familiares também, mas eu posso dizer para ti, em nenhum momento a empresa sofreu ou eu sofri ou pessoas que trabalham comigo sofreram algum impedimento de trabalho ou de relações por conta disso. A cidadania é boa, faz parte do processo, ou seja, eu não preciso mais andar com passaporte, eu não preciso, o conforto é outro, você sendo cidadão, você tem acesso a outros serviços, a um conforto na saúde, a um conforto em educação, ou seja, você começa a ser realmente você ser cidadão, mas não aconteceu nada, não foi nenhum fator impeditivo para eu abrir empresa e começar meus negócios, ou seja, não espere acontecer uma coisa, que é a cidadania para você começar a ter a empresa aqui, não atrapalha, realmente não atrapalha em nada. Perfeito, muito obrigada, fico desejo de mais e mais sucesso, que a SESPEI possa crescer muito, não só em Portugal e no mercado europeu, mas pelo mundo todo, e o que precisar, a gente aqui da nacionalidade portuguesa segue à disposição. Imagina, eu que agradeço também pela oportunidade, fico à disposição também, para depois pode compartilhar os meus contatos, para quem quiser saber um pouquinho mais da minha experiência, fico à disposição, que é compartilhando o conhecimento que a gente ajuda todos nós, todas as empresas que estão querendo vir aqui, nada como também trocar informações, ajudam muitas startups a virem para cá e trocar um pouquinho de experiência. E, novamente, ratificar o agradecimento a vocês na nacionalidade, que um trabalho, não estou aqui querendo, por favor, é a gratidão, é o sentimento de gratidão pelo trabalho de vocês, não só para mim, como para os meus irmãos, e para os meus filhos e para a minha esposa de como está sendo conduzido as coisas. Muito obrigado também. Nós que agradecemos, Marcelo, e ficamos felizes que o retorno seja positivo. Bom, espero que você também tenha gostado desse bate-papo e fica a dica para que se inscreva, curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos aqui do YouTube e conheçam o nosso blog da nacionalidade portuguesa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho